Eu sempre gosto de falar da Zenon aqui no canal, e é bem verdade que eu falo dela já faz um belo tempo, agora que ela começou a ganhar uma notoriedade, muita gente começou a mostrar, mas ela trouxe uma novidade nesse mês de setembro. Ela trouxe um novo recurso que, ao olharmos pra ele, parece até que simples, mas na verdade é uma mão na roda pra nós desenvolvedores. É um recurso chamado Tag Manager. Mas o que é Tag Manager? Léo, não consigo entender, Tag Manager? Tag Manager é uma maneira de colocar tags, tags, palavras, pra identificar recursos dentro de um workspace da Zenon. E com isso, fica mais fácil de você encontrar coisas dentro do teu projeto, porque ele permite colocar essas tags em tabelas, em grupos de APIs, em queries, em funções, e por aí vai, em tasks também, né? Ou seja, pra que você consiga entender melhor o que eu tô querendo te dizer, e você perceber o valor que isso tem, eu preciso te mostrar. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Seja bem-vindo a esse canal, um lugarzinho especial, que eu falo de tecnologia de forma geral. Tô ficando bem, né, de rima, né? Tô... De vez em quando eu gosto de assistir aquelas batalhas de rima, né? Às vezes eu não passava, não tenho nada pra fazer, assisto aquelas batalhas, e tô aprendendo a rimar junto com o pessoal lá, enfim. Esse é o lugar, é um canal dedicado à tecnologia, no qual eu trago muito esse assunto à tona de tecnologias no code, no code, mas sem abrir mão do universo de desenvolvimento tradicional também, né? Você sabia que tem umas playlists aqui que ensinam a programação? Ah, se você não sabia, fique sabendo, procura aí nas playlists, você vai gostar bastante, tá? Se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, não esqueça disso, pra que você não perca nenhum conteúdo que eu posto aqui. E ó, você que é véi de casa, você, você mesmo, o seu like ajuda muito, 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 muito esse trabalho aqui. Por isso que toda hora eu falo desse bendito like. Então, por favor, ajuda aos likes, ajuda-nos a crescer. É essa maneira que você vai conseguir me ajudar a continuar produzindo conteúdo bacana aqui pra você, tá bom? Combinado? E ó, aqui do lado tem minhas redes sociais, mas não esqueça, na descrição tem todos os links, incluindo o link da Xenon com 10% de desconto pra você que quiser contratar a Xenon. É, olha que legal, 10% de desconto. Isso aí, tá? Mas vamos ao que interessa, vamos entender esse negócio que eu falei de tag manager, então vamos pra tela do computador. Bom, já estou aqui logado com a minha conta Xenon, inclusive eu estou numa instância, vamos dizer assim, né? É paga, né? Então eu tenho uma instância paga aqui. Essa é uma instância que eu só uso pra algumas POCs, né? O que que são POCs, Léo? O que que são POCs? POCs são provas de conceito, ou seja, eu faço um exemplo de solução pra fazer um teste ou até pra mostrar pra algum tipo de cliente, tá? Então essa conta aqui especificamente eu uso pra esse. Inclusive tá até com o meu nome aqui em cima. Você sabia que meu nome é Leandro? Ah, é, tá vendo? Você aprendeu agora. Mas gente, Léo, tá? Por favor. Leandro é quando meu pai queria brigar comigo. Eu vou vir aqui, vou criar um workspace, tá? No workspace, vou chamar ele de teste. Teste. Só pra gente poder ver esse cara aqui. Você vai usar o quê? Eu não vou usar nada. Vou usar outros. XPTO, o nome do outro. E vou, quero criar em branco aqui, tá? Então aqui ó, na listinha, apareceu, deixa eu me trocar de lado, ó. Ó, aqui na listinha, coloquei em branco, tá? Vamos começar. Quer criar já as tabelas? Vou criar a tabela de usuário, de produto, de cliente e de pedido. Tá? E já cria o CRUD desses caras aqui. Beleza? Vai ter pagamento? Pagamento? Não. Nada a mais aqui, né? Continuar. Vou fazer a autenticação aqui com o e-mail mesmo. Review e cria o workspace. Ou seja, isso é um basicão padrão, né? Eu já aproveitei pra ele criar tabelas ali, justamente pra que eu possa já te mostrar e ganhar tempo aqui. Então ele já criou quatro tabelinhas, vamos imaginar que já tivessem, a gente tivesse já modelado esse banco, colocado tudo que fosse necessário, todas as colunas e linhas necessárias, tá? Então imaginando isso, beleza? O que a gente vai conhecer agora? Essa parte do Tag Manager. Então, por exemplo, eu vou entrar aqui na parte, numa tabela de clientes, tá? E aqui na tabela de clientes, se eu vier aqui em cima, em Editar, Settings, vai aparecer aqui, ó, essa parte do conteúdo, né? Das configurações dessa tabela. E agora tem esse cara, ó, Adicionar Tag, tá vendo? Que a gente até consegue clicar aqui do lado. Mas não tenho nenhuma, então eu vou criar uma tag chamada Cliente. Beleza? Vem aqui do lado e Add. Pronto. Eu posso ter mais tags, tá? Uma tabela pode ter N tags, tá? Vou salvar só pra você começar a entender. E vou voltar lá pro Database. Ó, aqui apareceu, ó, tá vendo? Cliente. Tudo bem? Eu vou vir na outra aqui de pedido. Ah, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente cria a tabela, já aparece aqui também, ó. Então, vamos imaginar, eu coloquei ali pedido, produto, cliente e serviço. Vamos chamar aqui serviço, ok? Eu já posso colocar a tabela aqui, ó. Então, ó, Servico. Vou chamar essa tabela, não, essa tag, tá? Servico. Já posso adicionar a tag por ali. E aí a tag tá ali em cima. Ela fica aparecendo ali. Ela fica aparecendo aqui também, ó. Tá vendo? Ok? E eu também consigo, ó, vir aqui, ó. Vamos lá agora na parte de API. Aqui, ó. Parte de API. Deixa eu me jogar lá pra cima agora. Vem aqui em Default. E aqui, ó, tem a parte de API, certo? Eu também consigo, ó, vir aqui nessa API, aqui nesse grupo de API. Vir aqui, ó, em Editar, tá vendo? E eu também consigo adicionar tags, ó. Adicionar ou selecionar alguma daquelas ali. Não sei se você já conseguiu sacar o que eu tô querendo dizer. Se você vier em Editar um recurso, né? Uma chamada e você vier em Configurar, você também tem, ó. Tá vendo? A tag. Então, se eu vier aqui e adicionar agora a tag de cliente nessa API específico. Então, ó, no Get, agora eu tenho aqui a tag de cliente. Eu salvei? Eu não reparei se eu salvei. Não, não salvei, né? Porque eu tô aqui em cima. Deixa eu me mudar de lado. Ó. Servico não, né? Cliente. E vou salvar. Ó. Beleza. Ele tá falando que precisa publicar. Tudo bem. Vou publicar aqui. Que agora já é API, né? Ó. Tá vendo o cliente lá? E você talvez ainda não tenha sacado onde eu quero chegar. Acabei clicando pra sair. O que que isso faz exatamente, Léo? O que que isso daí faz exatamente? Olha só. Vamos abrir aqui a parte da database de novo. E vamos clicar em cima da tag. Olha o que que acontece. Ele traz um menu do lado falando, olha, todo lugar que tem... Todo lugar que eu coloquei a tag cliente e o que é. Então, ó. API endpoint. Tem aqui, ó. Cliente. Tem a tag cliente na API endpoint. Tem no database também. Eu poderia, inclusive, vir aqui, ó. Em API. Eu já vou te explicar melhor caso você ainda esteja com dúvida, tá? Vim aqui, ó. Vou criar um novo grupo chamado cliente, ó. Vou deixar todas as APIs de clientes aqui dentro, tá? E já vou colocar uma tag nela também, tá bom? Salvo esse cara. Ótimo. Vou voltar. Vou vir aqui, ó. Nesse default. E vou pegar esse cara aqui, ó. Todo esse grupo. E vou mover, tá? Então, ó. Cliente. Vou movê-lo para aquele grupo de APIs lá. Então, ó. Move pra lá. Beleza. Olha que legal. Tá vendo a tag aqui? Todo lugar que você ver a tag, você clicar, vai aparecer aqui do lado. Ó. Então, agora tá aparecendo o grupo de API e a tabela. E eu vou fazer mais uma coisa. E aí, depois eu vou tentar fechar o assunto para você poder entender qual a importância e por que isso é tão legal. Eu vou criar uma função, por exemplo. Tá? Vamos imaginar que eu crio uma função aqui. É uma função para, sei lá, atualizar cliente. Sei lá. Nem sei. Tô dando um exemplo aqui, né? E vou colocar a tagzinha de cliente. Beleza? Não vou fazer nada nessa função. Beleza. Coloquei. E aí, quando eu clico lá na tag, ó. Agora apareceu função, database tables, API endpoints, API group. Você consegue notar? O que que essa tag traz de interessante? Eu consigo agora organizar, colocando tags, os assuntos. Então, tudo que é referente a cliente, eu coloquei a tag. E aí, olha que legal. Então, eu tô nessa tela aqui trabalhando, né? Na parte de funções. Aí, putz, eu quero ir lá na tabela de cliente. Ao invés de eu vir aqui, database, ir lá na tabela, eu venho aqui, ó. Ele vai abrir direto para mim, ó. Só as coisas de cliente. Eu venho aqui, eu quero ir na tabela. Ele já me direciona para a tabela. Mexi na tabela, venho aqui, eu quero ir lá no grupo de endpoints. Entendeu a sacada? Então, a gente consegue organizar agora a solução como um todo, colocando tags para ficar mais fácil de navegar dentro do assunto em que a gente está trabalhando. Então, ah, cliente, produto. A gente vai organizando, colocando as tags, porque vão aparecendo aqui do lado. E isso facilita a nossa vida. Então, ó. Eu posso colocar direto a todas, todos os endpoints. Aí, eu já vou direto para o endpoint aqui. Ó, que legal. Enfim, é um recurso, assim, para mim, né? Esse recurso das tags veio para facilitar o desenvolvimento. Porque, às vezes, você ficava ali. Putz, vai para um lado. Ah, onde é que está mesmo? Tem que encontrar. Aí, clica. Clica no outro menu. Enfim, com a tag. Você organiza. Precisar da manutenção, você vai lá e clica. E chega mais rápido no lugar. Isso otimiza o tempo e o desenvolvimento, consequentemente. E por falar em desenvolvimento, você que quer aprender a desenvolver com essas tecnologias, low-code, no-code, eu te convido a conhecer a Desenvolve, que é uma escola de tecnologia focada nesse universo de plataformas low-code e no-code, trazendo as principais do mercado. Ainda não temos a trilha da Zeno, mas já está em produção a trilha da Zeno. Então, em breve, teremos trilha da Zeno. O que temos já, desde o início, é você que é assinante da Desenvolve, você tem lá uma opção de contratar a Zeno com 20% de desconto, tá? Aqui embaixo tem 10, né? Tem um link de 10% aqui na descrição. Mas quem é aluno da Desenvolve tem 20% de desconto, tá? Então, em breve, trilha da Zeno e outras trilhas estão por vir. Então, ó, Desenvolve, vai aqui embaixo. Tem um link aqui para que você possa conhecer, fazer parte dessa comunidade que só cresce e dessa escola especializada nesse assunto. com muitos especialistas, além de mim, outros especialistas incríveis também lá, tá bom? Então, vai lá conhecer. Para você que ficou com alguma dúvida, não entendeu, se eu não me fiz claro aqui na explicação da Tag Manager, me fala para que eu possa tentar te ajudar a entender. Você tem que sair daqui sabendo tudo. É isso, é a minha meta de vida aqui. Você tem que entender tudo. Então, vai nos comentários e fala comigo. Já aproveita para falar de onde você é, de que cidade você está falando. que eu vou falar o seu nome aqui. Então, poxa, você tem que falar comigo, tá? Então, ó, não esqueça. Vai nos comentários. E na descrição, não esqueça de olhar os links que tem embaixo. Tem link das redes sociais, tem algumas aqui do lado. Tem link lá da Zeno. Tem o cupom, o link da Zeno com 10%, melhor dizendo. E tem o link da Oak School, a escola que eu faço aula de inglês. Enfim, é um coincidão de links para que você tenha acesso e possa usufruir e se beneficiar de todos esses links, canais, enfim, tudo que tem aqui disponível para você. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que eu tenha te ajudado mais uma vez. Realmente, eu fico muito, 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 muito feliz por você estar aqui sempre comigo. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.